Estou aqui com o Luiz Felipe Dávila, que hoje participou de um debate a respeito de voto distrital aqui na Câmara Municipal. Eu vou te perguntar rapidinho, o que é o voto distrital, quem ganha, quem perde? E qual é a bronca do Luiz Felipe Dávila? O voto distrital vai fazer com que os eleitores elejam o deputado da sua região, do seu distrito. Isso vai permitir que as pessoas possam cobrar e fiscalizar melhor seus deputados. Então quem ganha é o eleitor, e quem ganha é o bom deputado, que vai saber quais são os problemas que ele tem que resolver para ganhar os seus eleitores. Agora, quem perde? Perde o voto corporativista, perde as celebridades, todas essas máquinas que procuram voto, não para defender os interesses da população, mas os interesses corporativistas, esse vai perder a eleição. E a minha bronca é que quanto menos dessas pessoas no parlamento, melhor com o interesse das pessoas e melhor com o eleitor. Valeu, obrigado, abraço.